O Azul do Céu O Azul do Céu O Azul impossível de alcançar Barápios de nuvem que pairam devagar Brincam no horizonte indiferentes a qualquer sonhar São como a noite que cai no teu olhar O Azul do Céu Onde sei que nunca vou chegar Ah, como acredito Que os teus olhos são infinitos Onde me posso perder e encontrar Ah, como acredito Que o teu mundo é infinito Um azul impossível de alcançar Ah, como acredito Que os teus olhos são infinitos Onde me posso perder e encontrar Ah, como acredito Que o teu mundo é infinito Um azul impossível de alcançar Ah, como acredito Que os teus olhos são infinitos Onde me posso perder e encontrar Ah, como acredito Que o teu mundo é infinito Um azul impossível de alcançar Ah, como acredito Obrigado.